Tanto faz o que vai rolar Vais nunca espero voltar Eu sempre tento me esconder Para deixar de te ver Acho que a minha é melhor Dias atrás Me pensava em você Não é assim, linda Olho pra trás Eu sempre estive entrei Pra nunca mais me vencer Eu sempre estive entrei Eu sempre estive entrei Eu sempre estive entrei E pra nunca mais me vencer Viver assim Viver assim Viver assim E pra nunca mais me vencer Assim Viver assim Viver assim